Galera, no vídeo de hoje eu vou estar indo em busca do meu último monstro aqui da Ilha Eteria, tá bom galera? Pra quem não sabe, já conquistei aqui, já consegui fazer todos os monstros, tá? Fora a Ubi Box, tá galera? A Ubi Box é um conjunto de monstros, tá bom? Mas, pra mim completar todos os monstros aqui fora a Ubi Box, eu preciso do Baiacufoli, tá? Então, é o último monstro que falta pra gente, tá galera? Eu dei uma parada aqui porque eu comecei a fazer a Ilha Ambar, comecei a fazer outros monstros Mas, aqui galera, falta só o Baiacufoli, tá bom? Falta só o Baiacufoli, foi o último monstro que a gente vai fazer aqui na Ilha Eteria, tá bom? Depois tem a Ubi Box e só. Então, de monstro mesmo, pra mim só falta o Baiacufoli, tá bom? Daí eu completo todos os monstros da Ilha Eteria. Esse Ubi Box aqui é um conjunto de monstros, tá galera? Então, bora, bora completar essa Ilha hoje do Baiacufoli e depois a gente vai em busca dessa Ubi Box, tá bom? Fantominha eu tô com 11, Vampiro Ronzins eu tô com 7 e com 4 Série Brother 1, Geod 6, Abelha Besteira 5, Caixa 1, Nebulozinho 2, Rapossax 1, Medus Sertanejo 1, Aranha Kulele 1, Bodu 1, Camasilhão 1, Dragongo 1, Feng Shugumelo 2, Dó, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si E também tem outra Aranha aqui que eu posso recomprar ela, Aranha não, Abelha, com 20 coisas. Mas enfim, galera, hoje a gente vai completar aqui os nossos monstros, pelo menos tentar, né galera? Vou tentar pelo menos aqui 3 vezes, tá galera? Pra não gastar muito diamante, tá bom? 3 vezes só. Se a gente não conseguir, a gente vai deixar pro próximo vídeo, tá bom? Mas hoje a gente vai tentar umas 3 vezes, tá bom? O Baiacufoli, tá? Depois a gente vai, quando eu vou juntar aqui agora uns cristais aqui, pra gente poder, caca com os etéreos, né galera? Pra gente poder chegar a 150 e comprar essa Ubi Kite aqui e colocar alguns monstros nela já e vamos tentar ruxar essa Ubi Box aqui, tá galera? Então, bora, bora, só vamos, vamos que vamos, deixa eu só ver como é que é aqui, é, se eu não me engano aqui era Vampiro, deixa eu só ver aqui galera, calma aí, calma aí Deixa eu só ver aqui a formação dele, deixa eu mandar um salve aqui primeiro pro pessoal que acendeu a minha tocha, né ó BPN Tarta Pazueiro, só lembrando galera, que tamo com um canal secundário de MySingMonsters, tá bom? Vou deixar o link do meu canal secundário fixado aqui nos comentários, caso você não for inscrito, já corre lá depois e se inscreve, tá bom? Lá é onde eu faço as lives de MySingMonsters visitando os inscritos, inclusive hoje já teve live, hoje já teve live, tá bom? Visitando os inscritos e amanhã, domingo vai ter live também, então já corre pra lá e se inscreve lá quem ainda não for inscrito, beleza? Então bora, bora, só vamos, é, PG Thiago Bambolinho, salve, salve, pro Purple, Purple, ih, não dá pra ler o nome, mas deve ser Pedro, não sei Salve, salve pro Purple aqui, deixa eu ver isso aqui, deixa eu ver, Lorenzo, salve também pro Lorenzo, Lorenzo aqui ó Salve pro Eclai, não dá pra ver o nome direito, salve, esse aqui também, quem que é esse aqui? É PH, FII, não sei, não dá pra ler o nome direito galera, mas obrigado aqui, salve, salve, pro New Players da Vida aqui também, pro New Players da Vida E também pro Triang Observando o Fogo, salve, salve, New Players da Vida também, obrigado a todos que acenderam a tocha do Belpino, tá bom? Então bora, bora galera, só lembrando hein mano, já se inscreve no canal se vocês ainda não for inscrito e deixa aquele likezão, beleza? Bora bater 30 likes nesse vídeo hein galera, eu confio em vocês hein mano, 30 likezinhos, se você assistiu o vídeo, deixa o like e vamos ver se a gente vai conseguir bater 30 likes, combinado? Então bora, bora, só vamos, tá, vamos que vamos monstros aqui ó, Baiacufoli que falta pra gente, ele é Vampiro Ranzinza, não, ele é Cerebrother, se eu não me engano, calma aí Deixa eu ver, é Cerebrother, ele é o Cerebrother mais a Geode, deixa eu só confirmar aqui, o símbolo da Geode, beleza, então ele é Cerebrother mais a Geode, beleza galera? Então bora, bora, só vamos naquele Pixel, como quem não quer nada, traz esse novo monstro, o último monstro pra gente completar a Eletéria Tá, Cerebrother mais Geode, cadê, cadê, cadê? Deixa eu só ver se eu tô, se eu sinto algum Cerebrother nível alto aqui, porque quando ele já alimenta ele também, se for o caso Tá, Cerebrother, deixa eu ver aqui um Cerebrother, Cerebrother, acho que eu tenho só um, deixa eu vermos Deixa eu só ver aqui ó, Cerebrother nível 11, só tem um, tá, vamos ver se eu consigo aumentar o nível desse Cerebrother, vamos ver Só por, né galera, só por, tá, ele tá com o que, com comida aqui? Menos 20, tá, beleza, então Então vamos alimentar ele aqui galera, colocar nível 15, tá, vamos colocar nível 15, deixar ele bem forte mesmo, tá galera? Nível 15, porque eu quero, eu quero tentar galera, e quero conseguir o mais rápido possível, tá bom? Enquanto maior o nível, maior a chance de conseguir um monstro, tá? E o, e a Geode, qual que é a Geode aqui? Qual que é a Geode que nós pegamos, deixa eu ver aqui Ah, essa Geode aqui, que eu acho que tá malpada, ó, pelo tamanho dela Essa daqui, tá, vamos colocar o nível 15 também, vamos colocar no nível 16 Tá, vai, vai Geode, 16, tá bom? 16 pra Geode, colocar o outro também no nível 16 Cadê, cadê ele, cadê ele, cadê ele aqui ó, vamos colocar no nível 16 também, não tô nem vendo Tá, os dois no nível 16 galera, bora, bora, a gente tem que conseguir, mano Não posso, não posso gastar muito diamante não hein galera, porque eu tô guardando pro mês que vem Que vai ter aniversário galera, vai ter aniversário, vai ter um monte de promoção cara Então, eu tô guardando já pro mês que vem, tá bom? Então, hoje a gente já vai tá indo atrás do nosso último monstro que é o Baiacufoli Série Brother nível 16, cadê a Geode nível 16? Bora, bora, atrás da Geode nível 16 Cadê a Geode aqui ó, nível 16, os dois monstros nível 16 Pra gente conseguir o Baiacufoli galera Só lembrando que os dois monstros aqui são naturais da ilha Então, eles são, acho que se eu não me engano, 8 ou 9 horas ou 10 horas, tá bom? Então, tem que ser acima desse horário, tem que ser tipo um dia, 18 horas, essa base aí, beleza? Então, bora, bora pra primeira tentativa, 3, 2, 1, vem Baiacufoli, vem de primeira, vem de primeira Não veio galera, tá vendo? 8 horas é o tempo da ilha aqui, tá? 7 horas e meia no caso Vamos acelerar aqui ó, esse aqui a gente não quer, que é um CD Brother, vou colocar pra esperar ali Tá, vamos tentar mais uma vez, tem que ser acima de 8 horas, que é o horário dos dois, tá galera? 3, 2, 1, vem CD Brother, vem, 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 CD Brother não, vem Baiacufoli Tá vendo galera, ó, 8 diamantes não é tão diamante, tá vendo? Mas enfim, aí você vai ter que acelerar aqui também, tá vendo? Aí aqui já deu um tanto, ó, eu vou vender essas coisas aqui galera, porque eu não vou precisar agora não Tá bom? Mas enfim, bora, bora, cria aqui ó, como quem não quer nada Bora, bora, 3, 2, 1, vem Baiacufoli, vem pra gente completar a ilha etérea Pode vir, pode vir, vem, vem, opa, conseguimos galera De terceira, meu parceiro, de segunda ou terceira, conseguimos o Baiacufoli Vamos acelerar ele aqui né galera, não vai ficar pobre, mas a gente tem que fazer o conteúdo pra vocês aí ó Baiacufoli, 1 dia e 18 horas, cara, eu vou ficar pobre Mas enfim né galera, como eu falei pra vocês, a gente vai atrás do Baiacufoli hoje E a gente vai completar essa ilha, pra gente depois ir atrás da Ubicaixa, tá bom? Então, vamos colocar aqui pra esperar, como quem não quer nada, tá, tem algum ovo aqui já Caraca véi, você quebrou aí um geode Tá, tranquilo, deixa eu só tirar essa geode aqui mano Vender ela aqui, tranquilo, tranquilo Deixa eu só ver se tá gravando né galera, como quem não quer nada, tranquilo GG né meu parceiro, GG Agora a gente vem aqui, gasta esses 42 diamantes que vai dar uma dor no coração Ah, mas tranquilo, tá tranquilo galera É por vocês mano, é por vocês Tá, vamos pra contagem regressiva mais famosa do MySingMonsters 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 Parabéns, você descobriu um novo monstro Baiacufoli, classe etéreo É pegar o Cerebrother mais a geode Olha isso galera, que monstro bonito né cara Cê é doido, completamos galera, a ilha etérea cara Lógico Belpino, falta a ilha de Ubicaixa Mas em questão de monstros temos todos já, tá galera Vou colocar ele aqui Ixi Maria, seu castelo não tem cama Então, sinto muito a abelha besteira Vou ter que mandar você um pra casa do chapéu O famoso beleléu Mas obrigado por tudo a abelha besteira É nóis, tamo junto Vai lá a abelha, vai de base Mas tranquilo a abelha, tamo junto Tá, não tem ainda Vamos pegar mais outra abelha besteira aqui Bora, bora galera Não, não, não é pra modificar ela não meu parceiro Calma, deixa eu clicar nela aqui, tranquilo Tá, vamos pegar ela aqui de boa Como quem não quer nada Não, ô Belpino Calma, calma, calma Belpino Vai com calma, beleza Tô com calma agora Vamos vender aqui por 20k com os etéreos Tranquilo Vai lá, belebeto Boa, boa, boa Agora a gente coloca esse baiacufoil aqui, galera Nosso novo integrante na ilha etérea Tranquilo, Belpino Vamos ouvir o som dele Que eu confesso que eu não sei, tá galera Confesso que eu não sei qual que é o som dele Vou alimentar ele aqui até o nível 10 Tá bom Vamos alimentar ele aqui até o nível 10 E completamos todos os monstros da ilha etérea, galera Tá, deixa eu só Vamos ouvir o som dele Vamos reagir o som dele com vocês aqui, galera Vamos ver Confesso que eu não sei o som dele, galera Eu sei que ele é bonitinho Parece um peixe, né Um baiacu Ele é um peixe, né Vamos ver, vamos ver Vamos ver como é que é o som dele Bora, bora, baiacu Não me decepciona não, hein, baiacu Bora, bora, hein Só faltou você, baiacu Só faltou você Agora eu quero ver como é que é o seu som, baiacu Bora, bora, baiacu Essa mão dele aqui de sanfona Eu não sei não Será que ele faz som pela mão? Não sei, cara Mas a mão dele é sanfonada Ó Que legal, mano As mãozinhas dele É uma sanfona Gostei, mano Gostei desse monstro aqui, cara Legal Legal O baiacu é legal, cara Ele tem um som de sanfona aqui, mano De... Sei lá Mas enfim Olha isso, galera Dragongo Nebulosinho Raro Aranha-kulelê Nebulosinho Rapossaki Medus sertanejo Caixa Monculo Deixa eu ver quem mais Bodu Fantominho Cerebróder Abelha Besteira Vampiro Ranzinza Camasilhão Feng Shugumelo Que eu vou ter que... É... Grandificado Ah, não, tá aqui O Feng Shugumelo grandificado Muito bom, né, galera E agora Mais um novo integrante aqui O... Baiacu Fole, galera Nosso novo integrante Deixa eu só virar ele aqui, galera Como que ele não quer nada Tá, eu vou virar ele aqui pra cá Pra mim fazer uma thumb bem legal com ele Tá, tranquilo Deixa eu só ver o que eu ganhei aqui, mano Tomar que seja de diamante Ixi, mano Só esse aqui só Você é doido, cara Completo a ilha e não ganho nada Mas enfim, galera Esse é o nosso novo monstro Pra gente completar a ilha etérea Ganhamos mais um novo monstro No MySync Monsters O Baiacu Fole E assim completamos todos os monstros Na ilha etérea, tá, galera Vou até mostrar pra vocês aqui, ó Como eu falei pra vocês Eu ainda não tenho a Ubicaxa Mas agora a gente vai atrás dela, tá, galera Mas em questão de monstros A gente tem todos, tá bom Fantominho Vampiro Ranzinza Cerebróder Geode Abelha Besteira Caixa Nebulozinho Rapossax Medus Sertanejo Aranha Culele Boduca Masilhão Baiacu Fole Dragongo Fenchugumelo E por aí vai Galera, você já tem todos os monstros Na ilha etérea? Qual que você tem na ilha etérea? Comenta aí pra mim saber Qual monstro que você tem Ou se falta um ou dois Comenta aí qual que falta Beleza? Então espero que vocês tenham gostado Se você gostou já sabe, né galera Deixa o like Vou deixar o link do meu canal secundário Aqui nos comentários Onde eu faço live Visitando os inscritos Amanhã, domingo tem live, tá bom? Já corre pra lá depois E se inscreve lá no canal também, tá bom? Pra você não perder nenhuma live De mais Sing Monsters Visitando os inscritos Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado Se você gostou deixa o like Se inscreve no canal É nóis Tamo junto Até a próxima Valeu Lê